Oro e Flama são muitas coisas porque temos uma grande oportunidade de termos um negócio, temos uma oportunidade de termos muitos produtos fantásticos com uma relação qualidade-preço, temos possibilidade de trabalharmos hoje e realizarmos os nossos sonhos amanhã, é uma oportunidade para todas as pessoas, aqui não há habilitações, não há sexo, não há idade, é uma grande oportunidade, uma empresa que tem um espírito muito forte, que tem uma conduta, união, espírito e paixão, é muito importante, é uma empresa de que eu gosto muito. Oro e Flama é uma empresa que nos desafia e eu gosto também de estar em constantes desafios, é uma empresa que está sempre em evolução, assim como nós devemos também evoluir, sempre novidades, sempre no fundo nós aqui trabalhamos para nós e também realizamos os nossos sonhos e daqueles que acreditam que os sonhos deles podem ser realizados, porque também ajudamos as pessoas a realizar os sonhos delas. Eu identifico-me com oro e Flama porque oro e Flama é uma empresa muito diferente, uma empresa que está sempre a inovar, uma empresa que dá oportunidade a todas as pessoas, que ajude essas pessoas a terem uma vida melhor, a realizarem os sonhos delas. É um negócio que as pessoas não precisam de ter um investimento, de ter dinheiro para investir. Para o cliente temos uma relação qualidade-preço muito boa, um serviço cómodo que chega à nossa casa, que no conforto do nosso lar podemos ter uma grande montra de produtos, de acordo às nossas necessidades, é muito, muito, muito mais do que isto. Eu tenho muitos produtos favoritos de Oro e Flama, três é muito pouco, mas gosto muito do Wellness porque tem a ver com o bem-estar das pessoas, com a prevenção a nível de saúde, gosto muito das bases da Giordani e de todos os produtos da Giordani, um produto muito com uma relação qualidade-preço fantástica e depois gosto muito da nossa geleia real, que é um clássico e que é um produto que é para todos mesmo. As três vantagens, divertir-me, ganhar dinheiro e realizar os meus sonhos a mim e àqueles que me rodeiam. Que viagens é que eu já fiz? Já fui três vezes ao Brasil com Oro e Flama, já fui a Cuba, depois já fui ao México, já fiz dois cruzeiros com Oro e Flama, já fui a Zanzibar e Mombassa, já fui a Bali, já fui a Buenos Aires, já fui a Estocolmo, já fui à Madeira duas vezes. Oro e Flama mudou a minha vida e a minha forma de estar porque eu sempre pensei que viajar na minha vida seria uma coisa quase impossível e sem dúvida que trabalhando e ganhando bom dinheiro, boas comissões, aliando uma coisa à outra, ganho dinheiro, ganho viagens, conheço pessoas de todo o mundo, estou sempre a aprender, é uma empresa que me está sempre a desafiar e todos os dias sinto que sou uma pessoa diferente e que estou sempre a aprender. É muito bom porque vivemos muitas experiências com todo tipo de pessoas. Legenda Adriana Zanotto